O motorista de um trator morreu depois que a máquina tombou em uma área de pastagem. Olha só. Gente, meu Deus. O caso foi registrado na cidade de Nova Mórtica. Que tragédia, gente. Ah, meu Deus do céu. Ô, Fantoni, é triste. Eu já acompanhei outros casos de morte com esse tipo de equipamento, porque é um equipamento muito pesado. A pessoa está trabalhando, a máquina vira ali, dificilmente sobrevive, né, Fantoni? Que tristeza, hein? Em comércio, segundo informações da Polícia Militar, o operador dessa máquina, ele fazia a limpeza de um pasto, a limpeza de uma área numa fazenda na cidade de Nova Mórtica, quando ele tentou arrancar uma árvore com a lâmina da máquina. É uma máquina de um trator de esteira, tem uma lâmina na frente que faz a limpeza e ele tentou tirar, derrubar a árvore com essa lâmina. Só que ela ficou presa e ao fazer o manejo para tentar liberar a lâmina ou derrubar a árvore, acabou o trator, tombou lateralmente e infelizmente prensou algumas partes do corpo do operador do veículo. Infelizmente, não foi possível salvar a vida dele. Agora vai ser feita uma verificação, Nicomédias, do que aconteceu, as autoridades vão fazer uma avaliação e o que se pede é que as pessoas, por mais experiência que tenham na operação de máquinas, ao realizar trabalhos agrícolas, que preservem as condições de segurança. Porque existe sempre no ambiente de acidente, Nicomédias, duas vertentes importantes, ou o ato inseguro ou a condição insegura. Então, a discussão a respeito, a investigação disso vai passar por essas duas vertentes, mas o melhor mesmo é as pessoas prevenir, Nicomédias. É, e quando você fala de 20 anos de experiência, né, Fantônio, a gente primeiramente lamenta a morte, né, a morte, né, porque é muito triste para a família, a morte de um profissional, inclusive, né, ali no seu labor, né, que marca muito, a região fica marcada, os colegas ficam sentidos, e esses 20 anos de experiência significa de uma pessoa que já sabe lidar no dia a dia. Porém, Fantônio, o grande problema da atual experiência é que, por vezes, a gente, não estou dizendo que é esse caso, né, a gente esquece que está lidando com máquina, né, tudo que é máquina pode dar uma pane, pode dar um problema, a gente tem sempre que ficar com a interrogação, a famosa pulga atrás da orelha, tem que ficar.